A parceria que foi firmada entre a Prefeitura de Santa Rita, a Aldebrecht e a FIEMA. O objetivo é qualificar pessoas que já podem ser aproveitadas, inclusive tão logo seja concluído o curso, pela Vale. A repórter Duda Alves esteve lá. Confira. A Prefeitura de Santa Rita tem investido muito na pavimentação da cidade e no setor de habitação. Já calçou quase todas as ruas com asfalto e calçamento em bloquete e entregou cerca de 2 mil moradias a famílias carentes do município. Calçamento, nós estamos fazendo a faixa de 700 metros linear de calçamento por mês, com 6 metros de largura. Nós estamos construindo aí cerca de mil casas com recursos do próprio município. Com a habitação, vou tentar zerar o déficit de habitação lá de Santa Rita, que era de 2.700 casas. E no meu mandato eu já fiz aproximadamente 2 mil, porque algumas foram feitas em parceria com a Caixa. Nós perfuramos poços artesanos em quase todo o município. Estamos asfaltando atualmente o quilombo do Fogoso, o quilombo de Santa Rita do Vale e também o João Mendes. Então nos povoados nós estamos asfaltando, dando a prioridade às áreas quilombolas e na sede nós estamos calçando. Eu espero que até o final do ano praticamente toda a sede de Santa Rita esteja ou calçada ou asfaltada. Agora inaugurou este prédio, que é uma escola técnica, construído com recursos do próprio município. Aqui neste encontro se consolidou uma grande parceria, envolvendo a Fiema, a Vale e a Odebrecht através do programa Acreditar. Utilizando este prédio, que é do município, a Fiema, através do Senai, participará na formação da mão de obra de 170 jovens com todo o material didático fornecido pela Odebrecht. A capacitação é feita exatamente pelo Senai. A federação entra através do Senai para fazer a capacitação e a formação dessa mão de obra. Serão capacitados carpinteiros, pedreiros, armadores, ajudantes e motoristas de veículos pesados. No final do curso, toda essa mão de obra deverá ser absorvida pela Vale, nas obras de expansão da Ferrovia de Carajás. Com a parceria da Prefeitura realmente facilitou muito, eles cederam aqui a estrutura para montar as turmas aqui, então ajudou muito. O prefeito foi ótimo em aceitar esse programa. É o primeiro município do Maranhão onde a Odebrecht implanta o programa Acreditar. E nós esperamos que eles permaneçam aqui por muitos e muitos anos, trazendo aquilo que a gente considera de mais importante, que é a questão do conhecimento.